Feito um avião Vai passando o dia, vem chegando a noite Tô aqui sozinho, coração a soite Com uma saudade que não tem mais fim Ah, eu queria que não fosse assim Foi assim que ela saiu da minha vida Foi embora e me deixou na despedida Feito um avião você decolou Levou o meu amor Feito um asteroide na escuridão Acertou o meu coração O meu coração Feito um avião você decolou Levou o meu amor Feito um asteroide na escuridão Acertou o meu coração Foi assim que ela saiu da minha vida Foi embora e me deixou na despedida Feito um avião você decolou Levou o meu amor Feito um asteroide na escuridão Acertou o meu coração Acertou o meu coração Feito um avião você decolou Levou o meu amor Feito um asteroide na escuridão Acertou o meu coração Feito um asteroide na escuridão Feito um avião você decolou Levou o meu amor Feito um asteroide na escuridão Acertou o meu coração O meu coração Feito um avião você decolou Levou o meu amor Feito um asteroide na escuridão Acertou o meu coração Acertou o meu coração O meu coração Valeu galera! Obrigado.